Olá, toda semana aqui no Câmara Livre a gente fala sobre histórias de vida, trajetórias, planos, sonhos. Hoje a gente conversa com atleta do vôlei profissional de alta performance aqui em Baulú, Tiffany Abreu. Ela nasceu em Paraíso do Norte, uma região que era Tocantins, mas na verdade Goiás, por causa das divisões territoriais do Brasil na época, ficou só cinco meses e depois até os 13 anos, conviveu na área do Conceição do Araguaia, uma região que é conhecida do ponto de vista histórico do Brasil para as relações de conflitos, da guerrilha de um período onde o campo e a cidade eram objeto até desses tipos de relações de conflitos de terra. Mas está aqui no vôlei para nos falar sobre os seus sonhos. Tiffany, obrigado por atender o nosso convite. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da minha experiência e da minha vida com vocês, com muita gente que ainda não conhece sobre a Tiffany Abreu. Que memórias você guarda da sua infância ainda lá em Conceição do Araguaia? Como eu disse aqui, para quem conhece, é uma região de imaginário, mas é bastante um Brasil rural, do campo, de rios e matas. Eu tenho uma memória boa de infância, onde eu andava tranquila pela vizinhança ali, brincando pela rua, eram muitas crianças na época, eu lembro. Lembro que minha mãe ia lavar roupa no rio e a gente levava a gente para tomar banho no rio, a gente já aproveitava para tomar banho no rio enquanto ela estava lavando roupa no rio, com aquelas bacias na cabeça, né? A lavadeira de rio. É, a lavadeira, até porque às vezes faltava água na cidade, nós morávamos em um bairro afastado do centro, né? E ainda hoje ainda tem alguns problemas com água, com energia, né? Na época, muito mais. Lembro da alegria de estar na escola. Primeiro ano não foi muito fácil para mim, porque eu não queria ir na escola, porque eu tinha medo dos outros, né? Mas depois eu acostumo. Tá. E era uma infância muito agradável, onde tínhamos a tranquilidade de poder brincar, se divertir e dormir com a cabeça tranquila, até porque quando somos crianças a gente não sabe a dificuldade que nossos pais passam para nos dar o que nós temos, né? Uma típica infância de uma família com muitos filhos do interior, como muitos dos brasileiros das outras regiões, e das dificuldades de sobrevivência. Isso, isso é... Eu me lembro que eu adorava adoecer, né? Porque quando adoecer minha mãe sempre dava um agradinho e como a família era grande, ela não podia estar agradando e nem tinha condições, eu falava assim, ah, quando adoecer eu vou comer talvez uma bolacha, um bolo, ou minha mãe vai me dar um danone, coisa que não tinha no dia a dia. E às vezes eu fico lembrando e falando para minha irmã que hoje nossos sobrinhos, que hoje depois que a gente todos crescemos e trabalhamos, nós damos uma vida tão boa a eles, né? E eles têm que agradecer por isso. Olha que memória afetiva de infância legal. Eu gostava de adoecer porque eu teria um carinho, um mimo, um afeto ali da mãe. Um carinho, um mimo melhor, é. Aí a mãe às vezes ia na mercearia e fazia assim, anota um pedaço de bolo para mim, que levava, né? E era assim, falava assim, ah, a parte boa de adoecer era essa. Tífano, nós não vamos ficar falando de preconceito, vamos falar de sonhos e vida, porque você superou vários deles, mas apenas para registro, quando você foi para Goiás e começou a realizar o seu sonho, que toda criança, adolescente tem, você enfrentou barreiras muito maiores e intransponíveis do que a gente possa imaginar. É, desde pequena, novinha, eu já fui uma criança muito feminina, muito afeminada, e eu já sofria esse bullying por ser diferente, né? Ter um, mostrar uma característica diferente em um corpo masculino na época, né? E eu não me aceitava. Mesmo assim, chegando em Goiás, nada mudou. E eu tentei buscar no esporte uma forma de reverter, de que as pessoas me vissem de uma forma diferente, e me tratassem de uma forma diferente e com respeito. E foi o esporte que me abriu a cabeça e me deu essa oportunidade de ser feliz e ser quem eu sou hoje. Quando para você agora, a essa altura, faz sentido que você tinha jeito para coisa, como a gente fala no interior, ah, eu jogo bem vôlei, mas, poxa, para jogar profissionalmente, como você está aqui hoje conosco, felizmente, no time de Bauru, um esporte de elite, no principal campeonato da América Latina, na Superliga, quando você se tocou ou sacou, olhando para o tempo, falou, poxa, eu vou me dar bem com isso. O engraçado é que, quando eu tinha 13 anos, a gente fez o primeiro, mudando para Goiânia, a gente fez o primeiro amigo secreto da família. Tá. E eu era apaixonada em basquete. Eu amava... 1,91 e meio, como você fez. Era, eu amava basquete, até porque na escola, lá em Conceição do Araguaia, a gente tinha a quadra na escola, mas não tinha uma rede de vôlei, mas tinha a sabela de basquete. Então, a gente preferia o quê? Jogar futebol ou basquete. O que tinha. O que tinha, né? E o vôlei, a gente, às vezes, colocava, porque uma fita, uma corda para brincar, que não era um vôlei de verdade, mas eu tinha já essa paixão por esporte também. E o basquete, por incrível que pareça, eu tinha uma facilidade de jogar. E chegando em Goiânia, então, nós morávamos perto de um ginásio, uma cidade já grande, capital, já tinha... A prefeitura já disponibilizava treinamentos esportivos para as famílias carentes. E eu fui praticar o basquete. Então, eu pedi. Falei assim, eu quero uma bola de basquete. E meu irmão me tirou e me deu uma bola de basquete. E um dia, passeando pelo ginásio, que eu ia ter meu treino, né, de basquete, aí teve treino de vôlei antes, e eu vi uma menina treinando, e ela estava batendo a bola de vôlei na parede, e eu achei aquilo lindo, né? Eu falei, ai, que lindo, eu quero fazer também. Aí eu cheguei em casa, peguei minha bola de basquete, e comecei a bater na parede igual a menina batia. E eu não sabia que isso já era um treinamento para o vôlei, e isso dava muita força para quem atacava. Então, a bola de basquete é pesada, e eu até batendo aquela bola, e eu novinha, 13 anos, batendo aquela bola na parede e voltando. E fui tomando distância, até que eu tive uma distância, que eu estava quase no meio da rua, e conseguia bater a bola. Isso me deu uma força grande. Porque quando eu fui brincar de vôlei, eu conseguia atacar forte. Aí tem um outro dado espetacular, porque este fundamento improvisado, quase sem querer, lá da infância, ele deu uma base de memória muscular. Memória muscular de atacar a bola, e eu não era com a bola de vôlei, era uma bola de basquete que era muito pesada. Sim. E eu peguei e falei assim, nossa, que bom, então todo mundo, nossa, nossa, você está bem, você está atacando bem. E eu continuei atacando a bola de vôlei, de basquete. Então, a gente foi jogar um torneio, a professora da escola fazia, jogos das cidades, intercolegiais, só levava o time de futebol. E neste ano, como as crianças todas jogavam vôlei no bairro, a gente também jogava na escola, a professora, eu vou levar o time de vôlei. E nós fomos campeão da cidade, a professora, ninguém acreditava, como é que pode aquelas crianças que não sabiam nem rodar, nem jogar, fazer uma rodagem 5-1, que é o do vôleibol correto, a gente jogava 6-0, todo mundo levantava, todo mundo sacava, mas a gente sabia pular, sabia atacar, atacava forte, e a gente era apaixonada pelo esporte, e foi quando eu falei assim, é isso que eu quero, quero ser jogadora de vôleibol. Foi em São Paulo, depois só para a gente pegar um caminho aqui, que você contou que em Foz do Iguaçu, você jogou a primeira Superliga, mas em um determinado momento, esse talento todo, lógico, aflorou, e aí alguém apareceu na sua história, uma oportunidade, e a janela se abriu. Isso, aí eu vim para São Paulo, eu comecei a jogar vôlei, isso era de 17 anos, quando jogamos esse torneio, aí um treinador da cidade me chamou para jogar no time, que já jogava o Campeonato Goiano, essas coisas, eu aceitei o convite, fui, era difícil, porque também era muito longe, então, ou às vezes eu ia a pé, ou às vezes ia de bicicleta, às vezes ia de ônibus, depende da situação, e lá foi a minha primeira decepção, a primeira, não decepção, mas a primeira vez que eu escutei as barreiras do meu caminho, quando eu falei assim, eu quero ir para São Paulo jogar vôlei, deram risada de mim, e falaram, não, você não vai, você já é velho para isso. eu falei, mas como, não, com 17 anos, você já tinha que estar lá jogando, não está aqui começando com a gente, você sabe jogar, mas joga de rua, você não sabe as regras do esporte ainda, você tem que aprender, e isso você já tinha que estar lá nessa época, então você tinha que ter começado aqui com 14, 15 anos. Você estava atrasada em uma fase de desenvolvimento do esporte. Então eu falei assim, mas eles estão ditando regras para mim, que eu não posso, porque eu já tenho idade, não, eu vou lutar, eu vou atrás. Foi quando eu fui para São Paulo, fazer meus primeiros testes de passeio, e as pessoas falaram assim, nossa, não acredito, como que passou? Passei, talvez, por perseverança, por acreditar em mim mesma, e foi quando eu comecei a subir, e em 2006, fui para Foz do Iguaçu, isso foi em 2003, na Americana, meu primeiro ano em São Paulo, em 2006, fui para Foz do Iguaçu, onde eu joguei a minha primeira Superliga, em 2007, 2008, e onde eu tive meu primeiro contrato profissional. Só para a gente citar, que depois você teve experiências profissionais em Portugal, Espanha, França e Itália, já no vôlei feminino na Itália. Joga-se muito diferente na Europa? O vôlei brasileiro é um vôlei muito rápido, e agora os europeus estão aprendendo a jogar ele também, a Superliga feminina já foi a Superliga mais forte do mundo, hoje ela é a terceira mais forte, ela está ali com a Itália, e na frente sempre está a Turquia, que é onde investe muito dinheiro, e a feminina continua sendo muito forte ainda. É um vôlei muito rápido, um vôlei muito tático, já o vôlei europeu, além de ser um pouco mais lento, eles trabalham muito na técnica de marcações, as coisas, o brasileiro está um passo à frente, na verdade. No futebol, o brasileiro é tido, em parte, um pouco folclore, um pouco de cultura, mas quando a gente vê um time, mesmo na vaga, no campeonato do TV, fala, nossa, o brasileiro gera muitos craques, para fazer uma comparação, uma analogia, mas ele tem preguiça de marcar. Você está falando do europeu, que gosta de fazer o estudo específico, da característica do movimento seu, mas a gente tem esse nível de detalhamento, já hoje no vôlei profissional. hoje em dia a gente tem tudo, como eu falei, a Liga Brasileira é a terceira melhor do mundo, mas não só boa nas marcações, mas também na qualidade de atletas. O que eu quero dizer para o Leio, que está do lado de lá, é que é óbvio que não tem amadorismo, não profissionalismo, mas quando você vai disputar com outro time, eles já sabem qual a distância que você salta, a característica que você costuma mais atacar. Você é mais para diagonal, para paralela. A gente tem sempre que estar reinventando cada jogo, porque não é fácil. Acontece de um jogo que você vai dar tudo errado, porque ele sabe até a hora que você respira. Eu comentei com a Angélica Malinverna aqui, que vocês jogaram, foram colegas, uma questão que me atrai muito no esporte, sobretudo no vôlei. Às vezes não está dando nada certo. Aí o técnico para por apenas 60 segundos, conversa, eu sei que tem treinamento nisso, mas o foco e a energia mental vai a tal ponto que no retorno é muito possível, várias vezes você inverte toda essa relação de energia ali do dia a dia. Eu falo que o vôlei é um esporte, e eu acho que o basquete também é um esporte que a gente vai do céu ao inferno, em questão de segundos. Você está ganhando, quando a pessoa pensa, estou perdendo, o que é isso? Então você está muito feliz ali, vamos vencer, vamos vencer, e acaba tendo aquela virada, e perdendo o jogo. Ou você está perdendo, você dá aquela virada e ganha o jogo. O basquete também acontece isso muito rápido, porque você pode estar ganhando três pontos, uma pessoa joga uma bola, arremessa, faz três pontos, ponto, empatou, acabou. Então são dois esportes que você tem que estar concentrado todo o tempo, do início ao fim. Honestamente, eu tenho cuidado para o torcedor. Panela cheia, o jogo pegando, ou no outro lugar, a pessoa te provocando, falando bobagem, eventualmente tentando tirar. Você ouve a ponto de ouço, lógico, não sou suda, mas você... Eu acho que igual a final nossa do Paulista, eu acho que eu estava tão nervosa, eu estava me tremendo tanto, que eu nem sabia o que estava acontecendo lá de fora. A única coisa que eu sabia, era que eu tinha que bater na bola, fazer ponto, defender, sacar, e fazer tudo o melhor possível. Eu acho que quando o ginásio é mais vazio, a gente escuta mais coisas. Porque quando é muito cheio, acaba tendo muito barulho, diferentes barulhos, então você acaba não assimilando o que está falando, a não ser que seja um grito em massa. E neste caso, como é que funciona para você esses detalhes de curiosidade de fora? Por exemplo, tem o técnico que fala calminho, que geralmente não dá bronca, não fala mais alto. Cada atleta é um ser humano, reage emocionalmente de forma diferente. Como é que funciona para você? Na bronca ou no jeito? Eu prefiro do jeito, eu prefiro do jeito, né? Mas, eu só... Bronca é modo de falar bronca. É, como antes, é a base da bronca, né? Sim. Ele é um técnico que está muito ativo, um técnico que fala o tempo todo, briga o tempo todo e quer a perfeição o tempo todo. Quase um Bernardinho já a forma dele agir, né? E nós já temos de outro lado, por exemplo, o Paulo Coco, que é um que já fica lá, vamos, temos que fazer isso, faz aquilo, é um pouco mais calmo. Mas eu acho que a gente tem que se adaptar com o técnico também, né? Como ele se adapta com o nosso atleta, nós temos que se adaptar com a forma dele de trabalho. E muitas vezes, se ele fala alguma coisa que não foi produtiva para você, você tem que entrar aqui e sair ali. E o que é produtivo, você tem que... pegar. Até porque você pode, acabar é confundindo o que ele falou e não render mais nada, né? A hora do jogo não espera, tem que resolver naquela hora. Não pode, né? Tem que ir em frente. A que ponto chega o esporte, também chega um ponto de curiosidade aqui, para quem está vendo o jogo em si, né? Dos treinamentos táticos, olha, no nosso time, por causa da característica das atletas e do que a gente montou aqui de estratégia, ele tem essas variações de jogo, tem essas surpresas que a gente pode colocar diante do adversário. Isso é treinado exaustivamente ou chega num determinado ponto que vai meio por música? Para cada jogo é um treinamento diferente, uma forma diferente. Até porque cada time joga, tem um atacante diferente, um atacante de mais força, um que ataca mais rápido. E o treinamento é sempre voltado a esse jogo. Na Superliga é um pouco mais complicado, porque são os jogos de terça e sexta, então acaba não tendo muito tempo para estudar, e você não tem tempo para chorar uma derrota. Você perdeu na terça, você já tem que estar treinando na quarta, na quinta, porque na sexta já tem que estar em quadra de novo, então é muito rápido. Às vezes você está viajando, então você vai treinar só na quinta para jogar na sexta, e você acaba não tendo muito tempo de estudar outra equipe. Para isso nós temos o estatístico, que está estudando sempre as levantadoras da outra equipe, as atacantes, o saque, passar para a gente, a gente vai pôr em prática no treino antes, e muitas vezes o técnico acha uma forma de a gente burlar o bloqueio do adversário, né? Claro. Então, hoje nós vamos ter que jogar mais rápido, hoje vamos ter que jogar mais alto, porque o bloqueio deles são bons, mas são baixos. Então a gente vai ter que jogar com altura para tentar, com que elas não alcançam o nosso ataque. Ou então nós vamos ter que jogar com velocidade mexida para fazer com que o bloqueio delas fique perdido. Então tem sempre uma tática na manga. Tiff, no falar do esporte que eu conheço mais como apreciador, no futebol a bola mudou muito. Eu tinha na infância, até por causa da mesma realidade sua, de sobrevivência, aquele capotão era pesadaço, quando chovia ficava impossível chutar aquele tijolo, mas hoje é a tecnologia da bola profissional, para quem joga profissional é diferente. O vôlei mudou muito? Muito, muito. Nós tínhamos, na nossa época, tinha bolas bem mais pesadas, bolas bem mais duras, bolas que machucavam mesmo, na verdade, né? Hoje as bolas são mais macias, hoje elas flutuam muito mais, hoje tem uma recepção muito mais difícil, até pela velocidade que a bola chega até você. E a tecnologia vai sempre mudando e adaptando as bolas, né? Para que a gente possa ter um esporte cada vez mais agradável e mais bonito. Para quem não conhece o esporte profissional, de alta performance, superliga, topo, não tem ideia de como é a relação da questão dos treinos, jogo, descanso, preparação, de cuidar disso no dia a dia, por causa de fadiga, performance, manter nível, a ponto de a gente ficar conversando, lógico, com a assessoria, achando um espaço que atrapalhasse, ou dentro do teu tempo de treino, para poder vir aqui falar. É uma rotina bastante estafante. Muitas das vezes as pessoas falam assim, quando você fala, o que você faz? É, eu sou jogadora de vôlei. Ah, você joga vôlei. Ah, eu também jogo. Mas, tipo assim, a pessoa acha que é brincadeira, né? Ou então a pessoa fala assim, o que você faz? Eu sou jogadora de vôlei. E o que você faz mais, além do vôlei? E dá para fazer mais alguma coisa? Porque, assim, quando a gente está em diversão, quando a gente está procurando algo prazeroso, a gente tem nosso trabalho, e nos fins de semana nós temos a nossa diversão, que é um esporte, um lazer. O que você gosta de fazer, quando está para aliviar a cabeça? Ah, eu sou uma pessoa que não sou muito tranquila. Eu gosto de tudo. Eu saio, fico em casa, eu vou com os amigos, eu vou no cinema, passeio. Eu não tenho muita, assim, aquela coisa. Eu tenho que fazer só isso. Não, eu estou... É ótimo, é aliviante, é gostoso, eu estou ali pelo vinho. Nos começos de temporada, tem os treinamentos físicos mais pesados para você atingir aquele nível de potência muscular, de elasticidade, força, enfim, reação, explosão. Num determinado momento, você ganha esse colchão de base para ir fazer manutenção ao longo do tempo. Ao longo do tempo, isso. Essa é mais ou menos a lógica. Isso. A gente começa normalmente com academia um pouco mais pesada, é a hora que a gente fica bem travada mesmo, a gente ganha mais massa muscular, começa a fazer um trabalho na areia, para as articulações, que é bem complicado para nós, que somos atletas de quadra, e para a areia é bem difícil. E depois transfere tudo para a quadra, né? Essa parte da pré-temporada é muito importante para as atletas, mas é muito cansativa também. É o que vai dar sustentação, inclusive física. Isso. Pode diminuir o risco de lesão ao longo do tempo. Isso, pode diminuir o risco de lesões, e diminuir o desgaste físico depois, né? Entendi. Chega no final da temporada, usar a expressão nossa já deu um bagaço. Tá, tá só o resto da pessoa. Ao longo do tempo, você vai fazendo manutenção? Tem um quadro aí de manutenção. Continuamos malhando. É, nós treinamos... Não com a mesma intensidade. A academia, a gente... Nós trabalhamos a mesma intensidade sempre. Nós temos um... O nosso preparador físico, ele acredita que nós temos que trabalhar a força sempre. Então, nós somos uma equipe que sempre trabalha na força, na academia. E é por isso que você... Sempre que for ver um jogo nosso, vai ver que nossas atletas são sempre um... Um pouco mais forte. Um pouco mais... Mais grandona, sabe? Porque a gente trabalha... Faz um trabalho bem... Bem forte na academia, já de... Pra segurar mesmo a liga inteira. Deu muito resultado ano passado, e espero que desse ano também. E nós treinamos todos os dias, né? Pela manhã, tanto bola como academia. E depois pela tarde, bola novamente. Então, é o nosso tempo de descanso. Fica um pouco curto. Por isso que a gente tem que saber a hora de descansar. Até menos que nós trabalhemos com o nosso próprio corpo. E se ele chega cansado pro treino da tarde, a gente não vai render. E o Anderson não vai ficar muito feliz. Um bom sono, uma boa alimentação. Muito menos o clube e os torcedores, porque a gente não vai conseguir fazer um treinamento bom e chegar em uma boa performance nos jogos. Você tem que fazer aí uma dieta natural de suplementos pro meio do caminho? É. Pensando em alta performance? Cada uma tem uma dieta. Nós temos a nutricionista, a Carol Bernardino, que cuida de todas nós, né? E ela dá uma dieta pra cada um, até porque cada atleta tem um metabolismo diferente e precisa de uma dieta diferente, né? O seu é mais acelerado, menos? Não, o meu agora é bem lento. Então, eu preciso fazer uma dieta com pouca alimentação, não posso comer demais. Aí, às vezes, me dá uma vontade, eu acabo comendo muito, mas só que... Porque o hormônio me deixa um pouco faminta. E, ao mesmo tempo que me deixa faminta, eu acabo ganhando muita massa e muita gordura, acabo ficando muito grande. Então, eu tenho que segurar bastante também na dieta, fazer uma dieta diferente de todas as outras meninas. Você me contou, enfim, num outro bate-papo informal, uma questão que eu achei bastante interessante pras pessoas saberem. A questão da transformação e do ajuste hormonal em você gerou uma dose de sacrifícios profissionais para a sua carreira, que as pessoas que não têm ideia disso não sabem. Conta pra gente, por favor, com essa relação. Muita gente pensa que uma mulher transexual no esporte é apenas você ser trans e jogar, apenas você deixar o cabelo crescer. Não, não é isso. Todas as mulheres trans são bem-vindas no esporte segundo a lei do Comitê Olímpico Internacional, que é uma lei para todos os esportes e em todo mundo. Mas, como no esporte toda mulher é bem-vinda e todo homem são bem-vindos no esporte, mas tem regras. Todo homem pode jogar com regras, toda mulher pode jogar com regras. Não pode passar de um certo limite de dosagem de testosterona, não pode ser tomando anabolizantes, todas essas coisinhas. Esteroides, todas essas coisinhas, né? E pra mulheres transexuais também. Só pode participar na categoria feminina aquelas que estão aptas e estão já no nível hormonal feminino há algum tempo. Tem um nível de medição de testosterona, então. Isso, você não... Na verdade, nem a testosterona, nem a testosterona. Testosterona mesmo. Porque é a que faz a diferença. Isso, é a que dá força. Porque não é de uma hora pra outra que você vai conseguir esse nível. Claro. Eu cheguei no meu nível depois de quatro anos e deu quinto ano que eu fui começar a praticar o esporte, porque depois que você chega no nível, você tem que ficar mais um ano nele provando. Uma batalha pra ir lá e atingir o nível e depois pra manter. Depois pra manter. Então você tem que manter esse nível. As meninas que não tem uma cirurgia de sexo, é mais complicado ainda, porque elas podem subir e descer. Então é um tratamento muito forte. No meu caso, se eu tenho a cirurgia, eu tenho que só manter porque eu não tenho a produção mais. Entendi. Mas eu tenho que manter a injeção do progesterona sempre, senão eu entro na menopausa. É quando eu tenho bastante problemas com a minha saúde. Aí você me contou uma coisa interessante, que também fala, olha como o sonho gera sacrifícios pra cada um, e não é fácil atingir-los e se manter no topo. A sua estrutura de fibras musculares e ossas te exige uma carga de exercícios pra fazer a mesma coisa que uma colega sua, a menina faz na mesma situação? Isso. Na verdade, o que acontece? Como eu tenho que fazer o mesmo que ela, e eu não tenho essa força e essa saúde da testosterona mais, eu acabo tendo que desgastar, me desgasto mais, e isso afeta muito a minha saúde depois, né? Então eu tenho que fazer uma alimentação saudável, eu tenho que saber o que comer, o que comer antes, e tem coisas, tipo, às vezes os nutricionistas me passam uma coisa e esse não foi bom pra mim, então às vezes eu tenho que me adaptar comigo mesma, porque é complicado. Eu ir pra um jogo e ter que sair no terceiro set, porque eu não tô aguentando de cãibra. Você tem muita cãibra? Muita cãibra, depende se meu hormônio não tá balanceado, eu tenho muitas cãibras, e é difícil segurar. O pós-desgaste, porque na verdade não só o físico, mas o mental também ataca, né? O mental desgasta muito, então você acaba não dormindo direito, não descansando direito, às vezes por ter um jogo muito forte, a pressão de pessoas falando coisas, ruins de mim, a gente acaba ficando muito pressionada, não consegue ter um bom descanso, e no outro dia, no jogo, você está cansada, e acaba tendo um sofrimento de desgaste muito maior. Claro, isso já está mais ou menos a esta altura, lógico, resolvido, mas tranquilo com você, essa questão da pressão sobre atleta, a questão emocional, de você saber que você é artista, está na ida, no topo. Isso às vezes incomoda, porque às vezes você escuta coisas que não é legal, principalmente de pessoas fakes, que acabam te atacando, pessoas que realmente não entendem, e querem colocar o achismo deles, pessoas que não procuram realmente um especialista, isso um doutor, para saber de verdade, porque até mesmo doutores, tem muitos doutores que comentam a participação, mas ele não tem nenhum trabalho, não tem nenhum estudo sobre mulheres transsexuais, ele simplesmente conhece um corpo de homem e de mulher, ele não sabe a transformação que foi feita, realmente se foi feita, ele sabe o que ele acha que ele sabe, então é complicado você falar sem você saber, eu não vou chegar aqui e vou falar assim, essa melancia aqui é melhor que aquela melancia ali, se eu nunca experimentei a outra, eu não sei qual é a forma como uma foi feita ou não, entendeu? Nós atletas de várias no dia a dia, quando começa a ter cãibra, o pai fala, come banana. Come banana, é. Porque acho que potássio vai resolver tudo. Ah, eu queria comer uma banana, está ótima, mas eu como, mas continuo tendo cãibra a noite inteira, e para dormir, para dormir é o pior, porque aí a câmera dá, você tem que levantar e é difícil. E muita gente pensa assim que, ah, ela fez a transição para jogar vôlei, não, eu não fiz uma transição para jogar vôlei, eu fiz uma transição porque eu necessitei. Você é uma opção humana, pessoal sua. Isso, e o vôlei eu voltei a praticar, porque eu tinha essa opção de praticar, de fazer o meu esporte, que era o meu trabalho, por que não? Eu já não estava jogando vôlei, já tinha cinco anos, e quando eu decidi votar, falei, não, vou votar, ter oportunidade, por que não? Vai ser difícil, mas eu acho que alguém, um dia, tem que ser a primeira. Foi eu. Você sabe que você entra para a história. Entrei para a história, né? Vou boa. Espero que seja uma história boa. Tífaro, o que você pretende, o que passa pela tua cabeça, o que o atleta tem uma vida útil, né, como todos os outros esportes, o que você quer fazer depois? É, então, eu já, eu como sempre fui uma pessoa muito ligada à sociedade, uma pessoa que gosta de estar junto, de ajudar outras pessoas, eu sempre tive a vontade de entrar na parte política, até porque a gente não consegue fazer, ajudar ninguém, se você não está lá dentro, não está no meio da política, onde você consegue os recursos para ajudar as pessoas, provavelmente na parte desportiva, na parte de lazer, sociedade carente, que necessita mais da, 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 as crianças, até os pais de família mesmo, as mães de família, que no final de semana, que não tem condições de, de ir a um clube, de ir aí, e fazer um passeio no parque, então, é essa a minha vontade, de poder dar essa oportunidade a eles, então, Você está filiado ao MDB, Estou filiado ao MDB, participou pela eleição pela primeira vez, participei a primeira vez como deputada federal, foi uma, foi, eu acho que foi uma boa experiência para mim, e vou continuar tentando, é, até quando eu puder, e, ajudar o máximo que eu puder. Outra curiosidade, você nos contou aqui, que tem 1,91 e meio, 1,91 e meio, Camino 1,92, Nas malínguas tem 1,95, Mas está com salto aqui, Eu estou com um saltinho pequenininho, bem assim, discreto, né, Gosta de usar salto? Gosto, né, é bom, né, deixa a gente mais longe de linha, mais, mais elegante, né, Impulsão e força, mudou muito já nessa altura? Pior, é, o pior é as vezes que tipo, é, muita gente fala assim, a memória muscular ficou, não, a memória muscular não ficou não, o que ficou foi as vezes a memória lá do cérebro mesmo, porque as vezes você vê uma bola e você acha que vai pular e pega ela naquele tempo, um tempo, e você vai e na hora você, a memória muscular sua, não é a mesma, você não salta o mesmo, você não tem a mesma força e você acaba levando o xingo do técnico, porque você saiu antes, porque você pegou a bola caindo, aí você fala assim, mas o que que tá acontecendo? O que vocês estavam contando é uma adaptação também, porque assim, na sua cabeça, porque é mecanizado, né, que você já tem o tempo de bola, então você já sabe o tanto que você salta, o tanto que você vai pegar, e as vezes a cabeça pensa que você faz, e o corpo responde ao contrário, aí é a hora que você faz tudo errado, e você recebe um bom de um xingo, e você fica, ai meu Deus, mas eu fiz, eu fiz isso, mas aqui, no olho do outro, você não fez, porque o que o seu corpo, a pessoa viu o que o seu corpo fez, e você só na cabeça fez. Você se cobra muito quando tem aquela bola que veio do seu jeito, do jeito que você queria, você foi com tudo nela, e botou muita força e não precisava? A gente se cobra, as vezes, porque um movimentinho errado se faz, você acaba atacando o lado errado, levando bloqueio, atacando para fora, e você não pode cometer esses erros, ainda mais na idade que eu já estou, a gente tem que estar sempre tentando achar a melhor solução, né? Tiffany, ponteira ou oposta? Os dois, O que vier eu mando bala. Ajudar o time, ajudar o time, acho que é o melhor. Eu já, já teve jogos que eu fui reserva, em algum, bastante jogos do ano passado, onde eu entrava apenas uma inversão 5-1, e eu ficava muito feliz, porque a equipe ganhava igual, e se ganha uma, ganha todas, né? Nós somos um time, ganha um, ganha todas, perdi um, perdi todas. Então, eu dentro de quadra, eu fora de quadra, entrando só para fazer três, quatro pontos que seja, fazer um bloqueio, um saque, acho que é o mais importante, ajudar a minha equipe, porque no final, vamos ganhar todas, né? E outros jogos, eu fui titulares, outros jogos, eu nem entrei, ganhamos igual, e eu acho que isso é que é mais importante, é estar ajudando a equipe. Que tal esse projeto aqui de Bauru, nesse estágio, você já experimentou a fase anterior, com o SESI, essa troca de possibilidade, de poder ajustar cada vez mais o time, com atletas com características diferentes, todos de ponta, lógico, você está jogando a Superliga, mas para poder sonhar, vem mais alto. como eu falei, eu já tenho uns sonhos na sociedade, né? E esse projeto do SESI, com o vôlei Bauru, trouxe muitos sonhos para mim, trouxe muita expectativa, para um futuro bauruense no esporte. Nós tínhamos o basquete, agora temos o vôlei, o noroeste, que a gente sempre teve, mas que estão precisando dar uma ajuda, estão precisando dar uma força, para o nosso futebol. Nós temos a FIB, que é o futsal, mas nós precisamos de um ginásio, precisamos de dar um pouco mais de atenção nas categorias de base. Então, esse projeto do SESI, eu vejo crianças, jovens, adolescentes, tudo de vermelho, passando já ser a atleta do SESI. Sim. Eu quero ver também muitas crianças de verde, muitas crianças de laranjado, que é a FIB, muitas crianças de vermelho com branco, que é do noroeste, quero ver as de azul, que é o pessoal da natação. Então, quero fazer projetos para o esporte, para o lazer, onde nós podemos ter realmente esporte de ponta, e não só o vôlei e o basquete, na primeira divisão brasileira, mas outros esportes também. Você faz acompanhamento de endócrino agora? Eu faço, tem uns dias que eu não estou indo, acabei que... Chega uma época que você acaba reconhecendo tanto o seu corpo, que você já sabe quando você precisa ir de uma ginecologista, quando você precisa ir de um endócrino, mas, graças a Deus, eu consegui adaptar bem. Depois das minhas cirurgias, eu demorei, acho que, uns dois aninhos para poder me entender que eu precisava, qual o hormônio que me faria melhor, qual a forma de usar, qual a forma de ser mais feliz e melhorar meu corpo, né? E, graças a Deus, agora estou bem. Que bom. Uma provocação positiva. Ganhar é bom, perder é um aprendizado, mas ganhar do Bernardinho na final do campeonato é mais gostoso? Então, é... Na verdade, é que a equipe do Bernardo sempre é uma equipe que está de ponta, está muito bem treinada, muito boas peças, né? Eu acho que a última temporada, o Bernardo não teve boas recordações com as peças que ele levou para a equipe. É uma equipe que jogava com muita... com muito volume e o último ano não deu esse volume todo, né? E nós aproveitamos da oportunidade, fizemos nosso trabalho e vencemos. Eu acho que... não só do Bernardinho, mas eu acho que qualquer vitória é muito importante. Mas aquela valeu muito porque eram as quartas de finais, a equipe do Bauru nunca tinha vindo para a semifinal de Superliga. Então, para a gente foi muito importante. E bom que deu certo, né? Tiffany Abreu, superar autoestima e superar autoestima com sonhos realizados já é uma enorme lição de vida. Você tem aqueles que você já fez e aqueles que você está sonhando ainda. Parabéns por você conseguir fazer com que a menina lá de Paraíso do Norte, quando era Goiás e Tocantins, tenha trazido aqui para a alta performance e poder transferir experiência com a gente. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar em Bauru. Eu saio da cidade, sou muito bem recebido por crianças, por jovens, por senhores, por senhoras. É uma alegria poder mostrar esse meu lado e também receber esse carinho da população baruense. Hoje eu me sinto uma baruense de coração também. Não nasci aqui, mas bebi dessa água e aqui me fiquei. Então eu quero agradecer a todos de Bauru por me acolher tão bem. Muito obrigado e sorte. Obrigada, gente. Quando a gente tem sonhos de criança, tem simbologias que ficam marcadas para sempre. Às vezes, numa família de subsistência, lá do cantinho do Brasil, ficar doente, adoecer, é uma forma da criança buscar carinho naquele mimo da mãe. Guarde isso. Até o nosso próximo encontro.